Nossa, ele virou, cara. Ai, meu pai amado. Modo de doente, cara. Pega essa porra aí, seu verme. Porra, só caga. É cagão. Foi aonde? Meia, meia. Meia do teu cu aqui, ó. Boa. Jogou, jogou muito. Obrigado. Não pode tossir, mano. O que? Eu vou fake, 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 fake. Covid. Não, 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 não. Mano, então você está com Covid? Não, estou brincando, mano. Aham. Ah, porra. Eu não pego mais o jogo para jogar. Vai, seu merda. Vai me bumpar aí. Aham. Tomei no cu. Que viadão. Ah, mano, véi. Meu Deus, que horrível que esse cara fez. É, é, parada chata. Aí. Beijinho, beijinho. Tchau. Toma. Ah, toma. Caraca, olha ele. Tomito. Fala dele. Ó, matou o goleiro dos caras, ó. Ainda deu reset ali, ó. E aí, o que 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 o o que 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 o o que 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 o o que 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 o